A PADILHA É A MULHER DE LUCIFÉR A PADILHA É A MULHER DE LUCIFÉR Maria PADILHA Deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Maria PADILHA Deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A PADILHA É A MULHER DE LUCIFÉR A PADILHA É A MULHER DE LUCIFÉR Maria Padilha tem uma gagalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A minha cigana tem uma gagalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A cigana é a mulher de Lucifer A cigana é a mulher de Lucifer A minha cigana tem uma gagalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A cigana tem uma gagalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada A Mulambo é a mulher de Lucifer A Mulambo é a mulher de Lucifer Maria Mulambo tem uma gagalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada Mareia, mulambo, deu uma gargalhada Agarrou meus inimigos na primeira encruzilhada